O Cefor, Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, abriu inscrições para o curso de Especialização em Parlamento e Direito. Estamos aqui com o coordenador do curso, Ricardo Sena, para nos falar mais um pouco. Olá, Ricardo. Qual é o objetivo do curso? Bom, o curso de Especialização em Parlamento e Direito tem por objetivo formar profissionais aptos a refletir sobre a relação entre política e o direito, especialmente quanto à organização e ao funcionamento do Poder Legislativo. Quem pode fazer a inscrição e como será a seleção? O curso é voltado aos servidores da Câmara dos Deputados, aos servidores das demais Casas Legislativas e a todos os profissionais interessados na temática de Parlamento e Direito. E quando será essa seleção? A seleção está aberta por meio de um edital público, que está publicado na página da pós-graduação na Câmara dos Deputados e ela vai até dia 2 de agosto. Só para fechar agora, você poderia falar para a gente um pouco de quais serão os módulos do curso? O curso está dividido em cinco módulos. Nós temos um módulo inicial, que trata da parte de pesquisa científica e metodologia científica. Temos um módulo de Direito, temos um módulo de Partidos, Políticos e Eleições, temos um módulo de Parlamento Comparado e um módulo final de Orçamento e Políticas Públicas. Ok, muito obrigada. Então é isso. As inscrições para o curso que irá acontecer em fevereiro de 2014 estão abertas até o dia 2 de agosto e você pode ter mais informações no edital de abertura no site da pós-graduação da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados